Falou meu povo, poeta dos caminhoneiros por aqui, tá bom? Com certeza aí um sonho foi feito pra se sonhar Tenha fé que um dia você vai realizar Você diz que quer ser caminhoneiro E dizem que não dá dinheiro Chamam a gente de drogados, arrebitados Somos mal falados Mas somos nós que rodamos a noite toda pra botar comida na sua mesa Do seu jantar até a sua sobremesa Quando garoto eu sonhei Via vídeos e até jorei Aos 21 já tinha habilitação, dei fiz a primeira viagem e chorei Quero que todo jovem que tem esse sonho Realize Lute Quero ver o caminhão lavado, pretinho passado Quero ver a nota na mão Mesmo que o caminhão seja do patrão Quero ver você chofer de caminhão Vão dizer que você não sabe dirigir Deixa falar e daí Ninguém nasceu sabendo, busque aprender Volta a primeira, segunda e terceira Já pensou uma reduzida Cruzando marcha na subida Deixe a segunda e terceira Deixe a elizir de seus sonhos Ao menos dele Tente lembrar Copiou Esse poema foi feito pra incentivar a molecada que sonha em ser chofer de caminhão Adeus eu peço em oração Chega arrepio o corpo e acelera o coração Que Deus realize seu sonho Em ser chofer de caminhão Copiou Papapapapa